Você sabia que é possível fazer análise de coloração pessoal na sua casa e sem gastar nada? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer. Olá, meu nome é Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E esse vídeo é a continuação, na verdade ele é o exercício prático, de uma série de vídeos que nós temos aqui no canal falando sobre colorimetria, sobre tudo o que é relativo à análise de cores, como fazer combinações e quais são os testes práticos que você precisa fazer para conseguir identificar a sua paleta de cores dentro do método sazonal expandido. E esse vídeo será um vídeo de análise, para que você consiga ter as ferramentas necessárias, as técnicas, os requisitos necessários para conseguir fazer a sua análise sozinha em casa e sem gastar nenhum centavo. E se por acaso você não assistiu a série completa, eu sugiro fortemente que você assista, porque tem muitas informações importantes que eu já fui soltando ao longo dos vídeos e agora eu não vou ficar explicando novamente os conceitos. Eu vou apenas informá-las como fazer as análises de uma forma simples, prática, rápida, para que você consiga fazer aí dentro de uma hora na sua casa e consiga descobrir qual é a sua paleta de cores. Então eu vou deixar aqui no card a playlist completa para que você consiga assistir desde o início e aprender tudo o que é preciso para conseguir fazer a sua análise sem erro. Então vamos ao que é necessário para que você consiga fazer essa análise aí na sua casa. Você vai precisar de tecidos nas cores específicas que eu vou te apresentar aqui, ou então pode ser uma peça de roupa que você tenha, pode pegar uma peça de roupa emprestada com uma amiga, mas o ideal é que essas tonalidades, as cores do tecido, seja o mais próximo possível do que a gente precisa para conseguir fazer as análises, já que você não tem um kit profissional, assim como uma profissional que faz esse tipo de análise nas suas clientes, por exemplo. Você vai precisar da luz solar, que é gratuita, né? Até onde se sabe, é gratuita. Ficar de frente para uma janela ou então em uma varanda, onde você consiga ter bastante incidência solar, bastante luz solar ali para que você consiga fazer as análises. E você vai precisar do seu telefone, ok? Para que a gente consiga tirar algumas fotos e fazer ali alguns ajustes para que a gente consiga chegar ao resultado ideal. Então vamos às regras para que você faça a análise corretamente. Primeiro, você não pode estar de maquiagem. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas eu vou reforçar nesse vídeo. Nós precisamos que você esteja o mais natural possível. Então, maquiagem não precisa utilizar. Você não precisa utilizar acessórios, por exemplo. Então tire brinco, colar, porque isso pode afetar de alguma forma a análise, ok? Ainda mais para pessoas que são ligues e não têm tanta afinidade assim com a técnica. Pode acontecer de você ter ali algum tipo de divergência. Então evite. Lentes de contato, evite também. Então o mais simples possível, melhor. Se você tiver um sutiã em uma tonalidade nude, nude o mais próximo possível do seu tom de pele, ou então em um tonzinho de caque, vai ser o ideal. Ou então se por acaso você estiver sozinha e tiver essa possibilidade, só cuidado com os vizinhos na janela, se você quiser fazer sem blusa para deixar o colo à mostra, pode ser também, pode funcionar. Mas aí toma cuidado, por favor, para não fazer topless, ok? Então você vai precisar estar o mais natural possível. E quando nós falamos de estar de frente em acesso, né? Ter acesso à luz solar, é a luz solar indireta. Você não pode estar exposta ao sol. O sol não pode estar vindo com os raios diretamente para você. Você precisa ter acesso à claridade do dia, à luz do dia, mas você não pode estar debaixo do sol. Porque isso pode criar sombra, isso pode criar exposição demais, isso vai afetar a nossa análise. E algo que talvez você leve como negativo, mas agora na hora de fazer a análise, é muito positivo. Quanto mais imperfeições, quanto mais manchinhas você tiver na sua pele, melhor, porque isso vai ajudar a identificar com mais facilidade. Quando uma cor de tecido valoriza a sua pele, ou então quando ela derruba a sua pele, quando ela faz com que essas manchas fiquem mais evidentes, e acabem ali pesando no seu visual. Então as manchinhas são super bem-vindas na hora de fazer a análise de coloração pessoal. Outro detalhe importante, você não pode estar em um quadro de alergia, ou com a pele muito irritada. Então se você tem rosácea, se ela estiver atacada, o ideal é não fazer. Se por acaso você teve uma crise alérgica por algum motivo, a sua pele está irritada, ou por algum motivo ela não está no seu natural, o ideal é que você não faça a análise nesse momento. Espera passar o quadro alérgico e depois você faz. Outro detalhe importante, os tecidos precisam ser lisos, como esse por exemplo. É apenas um exemplo, mas ele é completamente liso, e ele não tem brilho, não é um tecido brilhoso, ele não tem aquela vivacidade que nós chamamos dentro da colorimetria. E ele é em uma tonalidade só. Quando nós falamos que o tecido é liso, é que ele é o mais próximo possível de um tecido plano. Tem um tecido que eu comprei aqui, que era o único que se aproximava do tom mais próximo que eu queria, porque eu não faço análise de coloração pessoal nas minhas clientes, porque eu só atendo online. Então, eu geralmente não tenho esses kits para conseguir fazer análise. Então, eu tive que comprar um tecido para conseguir fazer esse vídeo para vocês. Mas, ele é o único que tem um detalhe ali de canelado, mas isso não influencia muito. Mas que ele seja o mais próximo possível disso aqui, tá? Do liso. Porque se ele tiver bolinha, se ele tiver textura, isso pode impactar de alguma forma. E por que a gente pede que seja feita na luz natural? Porque as luzes, elas carregam uma temperatura. Então, a luz, ela pode ser uma branca neutra, ela pode ser uma branca quente, uma branca fria. E aí, é difícil identificar se você não é uma profissional da área. Então, nós preferimos fazer diante da luz solar, porque é mais fidedigna. A gente consegue ter um padrão. E como eu já expliquei nos vídeos de introdução, a análise de coloração pessoal dentro do método sazonal expandido é dividida em três fases. A primeira fase é a fase de temperatura. A segunda, intensidade e profundidade. E a última, o contraste pessoal. Nós vamos passar por cada uma dessas três fases aqui nesse vídeo. A primeira fase é a fase de temperatura, onde você precisa identificar se a sua pele, o subtom da sua pele, é frio ou quente. E é agora que você vai utilizar os tecidos para conseguir identificar as características da sua pele. O ideal é que você tenha um caderninho e você vá anotando essas características. E se você assistiu às aulas anteriores, você vai conseguir tirar isso de letra. Então, você vai pegar os tecidos indicados para aquele período, para aquela etapa de análise, e você vai identificar, você vai colocar bem próximo do seu rosto e você vai identificar as características. Você vai olhar como a sua pele se comporta com a reflexão, com o refletido, a cor refletida no seu rosto. Porque quando nós colocamos uma cor perto do nosso rosto, a luz bate nessa cor e ela reflete no nosso rosto, ela rebate. Então, nós conseguimos identificar se as manchinhas ficaram mais intensas, se elas ficaram mais arrocheadas, se as suas olheiras ficaram mais profundas, ou se por acaso você sentiu uma leve diferença, uma leve suavizada ali nas suas manchinhas do rosto, se por acaso o seu rosto ficou um pouquinho mais corado, com uma carinha de saúde, como se fosse um filtro natural, sabe? Então, você vai identificando as características positivas e negativas. E você vai anotando tudo no seu caderninho para depois a gente comparar com as características das cartelas de cores. Na análise de temperatura, que é a primeira fase de análise, nós iremos identificar as cores das veias do seu pulso, a cor dos olhos, nós vamos olhar também como o tecido se comporta, o tecido quente e o tecido frio, nós vamos identificar a cor dos cabelos, qual é o subtom, qual é a tonalidade, para qual lado puxa, para o lado quente ou para o lado frio? Nós iremos identificar todas essas características, a cor dos olhos também, e assim a gente vai descobrindo para qual lado a sua pele puxa. Então, você vai analisar a cor dos seus olhos e a cor dos seus cabelos. Para qual lado ele puxa? Para um lado mais alaranjado, ou então mais amarronzado, ou ele puxa para um lado um pouco mais frio, um pouco mais grisalho, um pouco mais acinzentado, mais esbranquiçado, você precisa identificar. Mas existe algo que é meio que universal para que a gente consiga identificar o nosso subtom de pele, que é através das nossas veias. Se por acaso você é bem branquinho, você vai conseguir identificar facilmente. Se você é uma pessoa um pouco mais escura, se você tem uma pele preta, talvez seja mais difícil de identificar. Por isso que nós utilizamos vários aspectos, o cabelo, os olhos, as veias, e outros aspectos, o tecido, inclusive, para que a gente consiga identificar. Mas se por acaso você for clarinha, você vai ter bastante facilidade de identificar. O ideal é que você olhe ou no pulso, ou então no interno das coxas. Você vai olhar ali, aonde as coxinhas se sarram, sabe? Então, naquela parte ali interna de coxa, que você vai olhar as suas veias. E você vai ver se essas veias são mais arroxeadas, se elas são mais azuladas, ou se elas são mais esverdeadas. Se as suas veias são mais arroxeadas, elas são mais puxadas para um tomzinho de azul, você tem um subtom de pele frio. Se elas são puxadas mais para o verde, um tom mais esverdeado, você tem um subtom de pele quente. Thaís, mas eu tenho as duas cores de veias. Eu tenho tanto a verdinha, quanto a roxinha, ou então a azulada. O que eu sou? Calma, você tem um subtom de pele neutro, mas esse subtom de pele neutro, ele sempre vai puxar para um lado. Por isso que a gente precisa analisar a cor dos cabelos, a cor dos olhos, o seu colo. Nós precisamos analisar vários outros aspectos. Então, não se baseie somente pelas veias. Utilize as veias, utilize a cor dos cabelos, a cor dos olhos, utilize também os tecidos para que você consiga identificar. E quando você não sabe se é neutra quente ou neutra fria, porque como eu já expliquei, nenhuma pele é 100% neutra, ela sempre vai puxar para um lado, somente o tecido vai revelar se a sua pele é neutra quente ou neutra fria. Talvez a diferença seja muito sutil, muito delicada, porque a pele neutra, ela tem dessas coisas. Então, você vai ter que ter um olhar bem treinado para que você consiga identificar. Às vezes é uma manchinha, às vezes é um detalhezinho na olheira que vai ali dar uma diferença, e aí você vai conseguir identificar se ela puxa mais para o quente ou se ela puxa mais para o frio. Um trunfo para que você consiga identificar pessoas de pele fria é que essas pessoas geralmente tendem a ficar mais rosadas quando elas têm algum tipo de irritabilidade, algum quadro de irritação na pele. Então, tenta lembrar aí, puxar a memória, como que a sua pele fica quando está irritada, quando por acaso você está com alguma alergia. Ela fica meio rosada ou ela fica mais avermelhada? Isso pode te ajudar a identificar. Então, agora na parte de identificação da temperatura, nós vamos utilizar um tecido quente, que no caso pode ser o vermelho, ok? Mas esse tecido precisa ser liso e precisa ser um vermelho puro, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Se você não sabe, assista ao vídeo para que você consiga saber do que eu estou falando. Então, precisa ser um vermelho puro, que não tenha brilho, que não tenha adição de outras cores. É uma cor primária, ok? Então, esse tecido vai simbolizar a cor quente. Nós temos a cor fria, que no caso será simbolizado pela cor azul. E é esse azul caneta mesmo, porque é um azul puro, para que a gente consiga identificar com precisão. E aí você vai colocar os três tecidos, o próximo tecido eu já vou mostrar para vocês, você vai segurar os três, um na frente do outro, e você vai soltando um, depois você solta o outro, e você vai analisando. Então, você coloca, tira, coloca, tira, e aí você vai identificando qual que fica melhor, qual que realça a sua beleza. E o terceiro tecido é um tonzinho de rosinha bem, bem, bem clarinho, que vai simbolizar a cor neutra, para que a gente consiga identificar se você, por acaso, tem um subtom de pele neutro, ok? Então, nós vamos colocar esse rosinha, um rosinha candy, um rosinha bem delicado, bem suave, e aí você vai analisando, se essa cor, por acaso, te favorece. E é necessário que vocês entendam, que a cor ideal, a tonalidade ideal, ela vai valorizar os seus traços naturais. Ela vai agir como se fosse um Photoshop natural, como eu já falei anteriormente. e ela vai realçar a sua beleza. E, às vezes, essa diferença pode não ser muito significativa. Você vai precisar ter um olhar treinado para conseguir identificar se realmente teve uma mudança significativa. Às vezes, o detalhe é mínimo entre um tecido e outro. E aí você precisa prestar bastante atenção na hora de fazer essa análise. Agora, nós vamos para a segunda fase, que é a fase de intensidade e profundidade. E nós iremos escolher duas cores para que a gente consiga identificar a profundidade e a intensidade da nossa pele, das cores que nos favorecem. Eu sugiro que você escolha um tecido verde para analisar a profundidade. Esse tecido, por exemplo, é um verde que tem adição de preto. Nós já conversamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, um tecido que tenha adição de preto e um outro tecido que tenha adição de branco, ok? Esses foram os mais próximos que eu encontrei. Mas você pode utilizar o tecido que você tiver aí na sua casa o mais próximo possível. Então, um tecido com adição de preto e um tecido com adição de branco. Um verde escuro e um verde mais claro. E o ideal é que você consiga o mais próximo possível da cor fidedigna para que você consiga o resultado ideal. E para a intensidade, o rosinha volta à cena. Nós iremos escolher um tecido rosa bem clarinho e um rosa mais intenso, mais brilhante para que a gente consiga identificar a intensidade da nossa pele. Então, você vai colocar diante do seu rosto e depois você vai colocar novamente o outro tecido. Então, colocar os dois e ir soltando para que você consiga identificar se você brilha na intensidade ou então na suavidade. E depois nós iremos analisar a suavidade da nossa pele. Esse daqui é um tom, um dos tons de caque. Nós chamamos de caque ou então beijinho clarinho. Eu trouxe duas opções que poderiam ser válidas para você utilizar. Isso é para que vocês vejam que não tem um tom exato. Se você não tem uma paleta de cores, as ferramentas necessárias para fazer uma análise profissional. Mas você pode chegar nos tons aproximados. Esse tecido aqui, ele tem um leve brilho. já não seria o ideal. Mas eu trouxe só para que vocês vissem a cor, né? A cor o mais próximo possível. É aquele tonzinho que a gente utiliza de lingerie beige, tá? E esse daqui é um pouquinho mais escuro, mas ainda assim é considerado o caque. A gente conseguiria utilizá-lo como uma ferramenta de neutralidade também. E aí a gente precisa identificar se a suavidade da pele ela continua presente ou se acaba pesando ou se traz manchinhas e aí você vai ver se a sua pele tem uma característica de suavidade. Se ela não tiver, esse tecido vai pesar. E aí você já sabe que a sua pele não tem suavidade. Ela precisa de algo um pouquinho mais forte. Outro aspecto importante, o seu cabelo natural não deve ser isolado, ok? Muitas pessoas fazem essa pergunta. E por que ele não deve ser isolado? Porque se ele está na cor natural ele faz parte da sua harmonia. Logo, ele harmoniza com a sua beleza e com as cores já existentes em você. Então não tem necessidade de isolar. Nós só isolamos o cabelo quando ele está numa tonalidade alterada, quando não é a sua cor natural de cabelo. Aí geralmente a gente pede que a pessoa isole para que o resultado seja mais fiel. Agora nós vamos para a última fase desse teste que é o teste de contraste pessoal. Você vai tirar uma foto assim, dessa mesma forma de frente para a luz solar indireta, ok? Você vai estar de frente ali para uma janela ou então uma fonte de luz solar indireta e você vai tirar uma foto com o seu celular. E essa foto precisa ser o mais nítida possível, ok? E depois que você tirar essa foto com o colo amostra de preferência uma blusa tomaraquicaia que não seja colorida, que ela seja um tonzinho de caqui, uma lingerie nude, o mais próximo possível do seu tom de pele ou então em um tonzinho de caqui, um tonzinho de bege, ok? Para que isso não interfira e você vai tirar essa foto e você vai tirar a saturação dessa foto. Você não vai colocar em preto e branco, você vai tirar a saturação. E depois que você tirar a saturação, nós iremos utilizar a escala tonal para conseguir identificar qual é o nível de contraste da sua pele. Nós já temos o vídeo aqui no canal falando qual é o nível de contraste para cada um dos números ali dentro da escala tonal. Então eu não vou repetir essa informação aqui. Então depois que você colocar ali a lupinha ou conta-gotas em cima da sua pele e você pintar ali na escala tonal aquele que fica mais próximo do seu tom de pele depois você faz isso com o cabelo depois você faz isso com as sobrancelhas e depois com os olhos. Você vai ter um resultado ali de entre quais as bolinhas você conseguiu marcar. Então nós temos ali um número específico dentro de tal número a tal número é contraste alto dentro de tal número a tal número é contraste baixo e aí você vai identificar qual é o seu nível de contraste e você vai anotando tudo isso no seu caderninho. Mas é importante que vocês entendam que a iluminação correta é muito muito determinante na hora de fazer esse tipo de análise. Então se por acaso você não estiver se sentindo segura você acha que você não está fazendo da forma certa contrate um profissional para fazer essa análise para você porque aí realmente talvez o resultado não seja o esperado e você se frustre e aí é melhor a gente pagar alguém que saiba fazer. Eu acredito que seja óbvio mas óbvio precisa ser dito. O ideal é que você faça essa análise com o espelho de frente para você para que quando você colocar e tirar o tecido você consiga ver ali o resultado. Eu não indico você fazer isso com a câmera do celular colocar o celular de frente para você e ir fazendo com o tecido porque como eu já disse anteriormente a tela a câmera do telefone ela altera um pouco a cor e isso pode impactar negativamente na sua análise. Então faça com o espelho pegue um espelho coloque de frente para você e você mesma analisa de frente para o espelho de uma forma verdadeira para que a gente consiga chegar no resultado ideal. Os tecidos claros e escuros vão ajudar a entender a profundidade da sua pele e você anotando todas essas características depois você consegue dar o match com as características das cartelas e se por acaso você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico as características das cartelas de cores eu sugiro que você assista e tire print de cada uma das características de cada cartela porque depois que você tiver o seu resultado anotado você vai precisar bater com a cartela e aí quando você identificar a cartela que tem as mesmas características que a sua pele que as suas cores você vai conseguir identificar a cartela que melhor te atende e que vai fazer a sua beleza brilhar naturalmente. Outro detalhe muito importante é um conceito que as pessoas confundem clarear e esbranquiçar clarear é diferente de esbranquiçar clarear é quando a sua pele ela fica mais viçosa ela fica mais saudável com uma aparência saudável esbranquiçar é quando a sua pele fica empalidecida então muito cuidado na hora que você soltar um tecido entre um tecido e outro e talvez dar aquele clarão talvez isso não seja o ideal se a sua pele ficar pálida se por acaso por algum motivo a sua boca não ficar com uma tonalidade muito bacana ficar empalidecida isso quer dizer que não clareou ela empalideceu ela esbranquiçou a sua pele e esse não é o resultado que nós queremos nós queremos que a sua pele ilumine que você fique iluminada brilhante reluzente porque a cor certa de tecido sempre vai valorizar sempre vai favorecer as suas características naturais então iluminar é realçar clarear é esbranquiçar empalidecer então muito cuidado com esses dois conceitos outro detalhe importante que eu já citei em um vídeo anterior é que ainda que você não consiga descobrir ainda que você não tenha habilidade suficiente para descobrir a cartela exata se você é primavera brilhante ou primavera opaca ou primavera pura ainda que você não consiga identificar a cartela exata dentre as três só de você identificar se é primavera se é verão se é outono se é inverno já é um grande avanço e já vai te ajudar muito porque ainda que você não consiga identificar exatamente as cores que ficam bem em você você tem uma noção de qual estação faz mais sentido para a tua pele para a tua harmonia de cores então não fique pilhada com isso ok leve isso de uma forma mais saudável você consegue sim utilizar as cores das três cartelas independentemente de qual seja a tonalidade ou a intensidade desde que ela seja da mesma família de cartelas você consegue utilizar aquelas cores você deve se atentar também de que a análise não é sobre o que você quer ou o que você gosta assim como na teoria de David Keeb que a gente não pode escolher o nosso kibe a gente simplesmente nasceu com o corpo que tem nós precisamos aceitar essas características dentro da coloração pessoal não é diferente então você não pode ter uma cartela de estimação ai Thaís mas eu gosto muito das cores de verão puro eu amo aquelas cores eu sou apaixonada por essas cores tudo bem mas você não pode adotar essa cartela como a sua cartela de estimação você pode utilizar as cores tranquilamente porque você é livre para utilizar o que você quiser mas você não pode jamais dizer que essa cartela é sua só porque você gosta dela nós precisamos fazer a análise e identificar aquilo que de fato fica bem na sua pele na sua tonalidade de pele então esteja aberta para conseguir identificar a paleta de cores a cartela de cores que realmente vai funcionar para você sem se levar por um viés sem enviesar a sua análise ok seja sincera seja verdadeira e aplicar a sua cartela na sua vida na sua comunicação visual é muito mais simples do que você imagina você só precisa replicar repetir as características que você já tem na sua vida então a temperatura precisa ser replicada então se ela é quente ou se ela é fria se ela é neutra quente ou então se ela é neutra fria ela precisa ser replicada então se você tem uma cartela quente prefira tonalidades de cores mais puxadas para o quente porque isso vai replicar as cores que já existem em você agora a questão de contraste também é uma verdade e na aula de contraste eu dei alguns exemplos de como você consegue fazer isso mas se você tem um contraste alto o ideal é que você faça combinações contrastantes das cores então o preto e o branco se existe na sua cartela ou então o marrom mais escuro com um bege mais claro com um tonzinho de off-white e você consegue utilizar essas cores que são bem distantes uma cor muito clara com uma cor muito escura e você consegue também utilizar se o seu contraste for mediano cores mais aproximadas se o seu contraste for baixo cores muito próximas e assim você vai replicando a questão da profundidade também se a cor ela é mais intensa ou se a cor ela é um pouco mais suave um pouco mais tranquila você também precisa replicar isso na sua vestimenta e por último nós temos a intensidade então se é uma cor mais brilhante se é uma cor mais suave mais tranquila você também consegue replicar isso na sua vestimenta então se você tem uma cartela mais intensa utilize use e abuse de cores mais vibrantes porque isso vai te valorizar mas acima de tudo o seu gosto pessoal deve prevalecer você jamais deve deixar de usar algo porque você descobriu que a sua cartela é essa ou aquela você precisa continuar utilizando aquilo que você gosta o seu gosto pessoal a sua personalidade deve prevalecer acima de qualquer ferramenta e qualquer teoria as cores de essência que nós chamamos as cores que nós nos identificamos fazem parte de nós e ainda que elas não façam parte da nossa cartela de cores da nossa paleta de cores elas nos representam elas fazem parte de quem nós somos então se você gosta muito de rosa mas não tem rosa na sua paleta de cores continue utilizando porque essa cor vai te valorizar porque você vai estar vestida de si e por último uma dica do horário ideal para fazer a sua análise eu sugiro que você inicie a análise você inicie ali o processo de fazer as análises até no máximo quatro horas da tarde porque nós temos ali uma posição específica do sol e se passar desse horário não vai ficar legal ok então até quatro horas da tarde é o ideal se por acaso estiver no inverno até as três da tarde porque aí nós temos uma rotação diferente ok então o ideal é que você comece até as três da tarde porque você vai ter um resultado mais fiel agora me conta aqui nos comentários qual foi o resultado da sua análise e compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa fazer uma análise de coloração pessoal em casa sem gastar nenhum centavo e a nossa série ainda não acabou porque nós teremos mais um vídeo com análise prática ensinando a fazer análise prática dentro de outro método que é o método de David Zayla ok então não perca esse vídeo também e nós temos uma live marcada a data vai aparecer aqui na tela juntamente com o horário para que você consiga assistir e conseguir tirar as suas dúvidas fazer perguntas para mim ao vivo e aprender mais do que você aprendeu durante toda essa série aqui no canal muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te aguardo no vídeo onde nós iremos fazer análise dentro do método Zayla um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau